Vamos falar de um dos melhores contadores de história do mundo, que resolveu dedicar o seu novo livro a uma sociedade secreta rodeada de mistérios. O repórter Jorge Pontual conversou com o escritor Dan Brown para entender como a maçonaria, que para muitos tem ligação até com o satanismo, atraiu uma lista tão grande de líderes históricos, inclusive aqui no Brasil. O mistério da maçonaria é o principal ingrediente do novo sucesso do escritor Dan Brown, o símbolo perdido. O autor do mega sucesso, Código da Vinci, contou ao Fantástico que no livro anterior, ele pergunta o que aconteceria se Jesus não fosse divino, mas apenas um profeta. No novo romance, a questão é se o ser humano teria poderes divinos, uma ideia que, segundo ele, vem da maçonaria. Toda trama, cheia de peripécias, perseguições e surpresas, se passa num domingo à noite em Washington, a capital americana, uma cidade cheia de símbolos da maçonaria. Alguns são bem evidentes, como o obelisco, símbolo da divindade, encimado por uma pirâmide que representa a evolução do ser humano. A influência dos maçons se refletiu na criação da Biblioteca do Congresso americano, hoje a maior do mundo. Um dos momentos mais emocionantes do livro é quando os heróis entram aqui no salão de leitura da Biblioteca do Congresso americano, descrito como o salão mais bonito do mundo. Eles estão fugindo de uma equipe da SWAT e se escondem, entrando por esta porta. A República Americana foi criada por um grupo de mações, entre eles Benjamin Franklin, John Adams e o primeiro presidente, George Washington. Nós fomos a um dos templos da maçonaria na cidade, onde os murais mostram o fundador da nação com o avental de pedreiro dos mações, lançando a pedra fundamental do Capitólio, o prédio do Congresso americano. Dan Brown lembra que o símbolo mais sagrado da nação, que está nas notas de dólar, é a pirâmide da maçonaria, encimada por um olho, que simboliza a sabedoria. Segundo o escritor, a pirâmide incompleta, sem o vértice, é um símbolo de que o ser humano e o país nunca estão prontos, sempre podem se aperfeiçoar. Dan Brown destaca que, ao contrário do que muitos acreditam, os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã. Os fundadores eram mações, que seguiam o deísmo, uma religião universal, que usa os símbolos de todas as crenças e acredita que todos os homens nascem iguais, com o direito à liberdade de culto. Sobre o altar do Templo Maçom estão os livros das principais religiões, não só a Bíblia cristã, como a Torá dos judeus, o Corão dos muçulmanos e as escrituras de outras tradições. O salão deste templo, na capital americana, é o cenário da cena final do livro de Dan Brown, e certamente será recriado com muito mais colorido quando o filme for feito. O templo é exatamente como Dan Brown descreve. Ali no fundo, o trono, onde se senta o grande comandante soberano da ordem. Aqui, o altar, em torno do qual se realizam os rituais secretos. Mas os mações negam que o iniciado tenha que tomar sangue de uma caveira, como Dan Brown conta no livro. Segundo eles, isso é só imaginação do autor. O escritor diz que, na verdade, os mações usam vinho em vez de sangue, mas insiste que a caveira é usada no ritual da quinta libação, descrito num livro por um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, John Adams. O templo é a sede do rito escocês da maçonaria, uma corrente fundada nos Estados Unidos, a qual pertenceram 15 presidentes americanos. O último foi Gerald Ford, nos anos 70. Os líderes são mestres no grau máximo, 33. Segundo Dan Brown, esse é um número místico, a idade de Cristo ao ser crucificado e o número de vértebras da nossa coluna vertebral. Muitos, em especial os fundamentalistas cristãos, atacam a maçonaria como um culto satânico. Mas Dan Brown insiste que os símbolos e rituais da maçonaria não são sinistros nem malignos, pelo contrário. Significam tolerância religiosa e espiritualidade universal. Para Dan Brown, o importante é que as pessoas procurem entender os símbolos e as crenças dos outros e tenham menos preconceitos. Legenda Adriana Zanotto